O que houve de fato com o Teleruva? Por que estamos há dois meses sem vídeos novos? Olá! Eu sou Matheus Rennes e você está no Teleruva, o seu canal de novelas juvenil. No vídeo de hoje, galera, aqui no Teleruva a gente vai ter uma espécie de vídeo bem diferente do que vocês estão acostumados a ver aqui. São vídeos, em sua maioria, comigo apresentando a respeito de alguma novela juvenil. E hoje, aqui no Teleruva, a gente vai ter mais que uma espécie de conversa da minha parte com vocês, que são o público que torna possível a existência do Teleruva. Sim, é mesmo! Então, em suma, pessoal, hoje a gente vai de verdade conversar. Porque eu sei que muitos inscritos aqui ficaram angustiados com esse grande período que nós ficamos aqui sem vídeo novo no Teleruva, né? Que totaliza um pouco mais de dois meses, né? Mas aconteceram algumas coisas que me impediram de trazer vídeo novo pra vocês. Eu gostaria de vir aqui e pedir primeiramente também pra vocês, né? Do fundo do meu coração, né? Não seria nenhuma desculpa. Seria mais que um milhão de desculpas por ter deixado vocês esse tempo inteiro sem vídeo novo no canal, né? Então, fica aqui, pessoal, o meu pedido de desculpa a toda a galerinha que acompanha aqui o Teleruva. Desculpa mesmo. E a primeira falta que eu selecionei aqui pra conversar com vocês, pessoal, é... Por que o Teleruva está sem vídeo há mais de dois meses? Vamos lá, galerinha. O que aconteceu nesses dois meses que impossibilitaram que eu chegasse a gravar vídeos novos, trouxer vídeos novos aqui pra vocês no Teleruva? O que aconteceu, galera, é que nesses dois meses, infelizmente, eu acabei ficando bastante sobrecarregado, né? Atividades referentes aos meus estudos, né? No caso mais específico, a universidade, que roubou grande parte do meu tempo, né? Quem faz faculdade, né, vai entender muito bem o que eu tô dizendo. A faculdade consome muito do nosso tempo, pessoal. É muito diferente da escola, né? Eu sei que a maioria de vocês estão na escola, né? Por esse fator, né, posso ainda não entender muito bem, mas... De verdade, acabou que em série desses fatores, né, da minha universidade, eu não consegui gravar mais vídeos aqui pra vocês, pessoal. E eu também queria frisar aqui, galera, que nesses dois meses aqui, e mesmo não trazendo vídeo pra vocês, né, eu não deixei nenhum momento de pensar em vocês, né? Tanto que todos os dias eu estava aqui, com o meu celular conectado à conta do Teleruva, acompanhando o que vocês comentavam, né? Muitos inscritos me mandaram até pedidos, né, pra fazer vídeos, comentários, e eu sempre tava lá respondendo, interagindo, e até falando pra alguns que eu iria gravar um vídeo, né? Me desculpando, né, porque eu acho que aqui cabe sim um vídeo pedindo desculpa. A todos vocês, em geral, né? Aos inscritos mais novos que se inscreveram agora, inscreveram no canal agora, esses podem estar até boiando e falando, pô, por que ele tá fazendo um vídeo agora? Mas os mais antigos, né, que acompanham o Teleruva já há uns certos tempos, né, com certeza, né, vou entender muito bem esse vídeo que eu tô gravando, justamente pra pedir desculpa a todos vocês que seguem o meu canal. Com isso eu gostaria de destacar aqui, né, os comentários dos inscritos como a Gabriele, que sempre tá aqui comentando aqui no nosso canal, né, e mandando mensagens, né, agradecer a todo o carinho, né, também da escrita. O Wood Fashion, né, que até me mandou um comentário aqui bastante carinhoso, me pedindo para que eu postasse mais vídeos aqui no canal, né, e os comentários de vocês eu posso dizer de coração, né, que me deixam bastante tocado por dentro, né, vendo o carinho que vocês têm pela minha pessoa aqui e pelo canal em geral, né, pessoal. Então, galera, é isso que eu queria dizer primeiramente pra vocês, a respeito dos vídeos do canal, né, então agora vamos à segunda pauta. Quando vai ter vídeo novo no canal, né, obviamente que eu não estou contando esse vídeo aqui, né, porque esse aqui é um vídeo justamente, totalmente diferente do nosso canal, né, e só um vídeo justificativo pra todo o público do Teleruvia, né. Ou seja, galera, sendo assim, o nosso canal volta à sua programação normal a partir da próxima quarta-feira, dezenove de dezembro. E os vídeos voltam a ser publicados logo assim, toda quarta-feira, às dezenove horas, galera. Outro recado que eu queria dar aqui nesse vídeo que eu estou conversando com vocês, galera, eu queria anunciar aqui que eu vou fazer uma promoção aqui pra vocês, uma promoção entre o fim do ano e a primeira semana de janeiro. O que é que vai consistir nessa promoção? Eu vou explicar melhor em outro vídeo, mas eu posso dizer que será uma espécie de um presente meu a vocês por todo esse carinho que eu vou entregar, né, que todos os inscritos do canal vão estar concorrendo. Então, acho que é isso, galera. Muito obrigado a todos vocês, né, que acompanharam esse vídeo, né. Volto aqui a fechar o vídeo pedindo desculpa a todos vocês, né, e dizer que eu vou tentar me esforçar ao máximo para que isso não venha mais ocorrer aqui no Teleruvia, galera, tá? Desculpem, desculpem-me mesmo de coração, galera. Então, galera, é isso aí, galera. Então, fiquem todos com Deus, né, novamente, né. Um grande beijo, um grande abraço a todos vocês, né. Até o próximo vídeo. Fui!